421 trabalhadores foram resgatados de atividades semelhantes à escravidão só nos primeiros seis meses deste ano. No período, os auditores fiscais do trabalho realizaram 57 operações com a autuação de 109 empregadores flagrados utilizando mão de obra ilegal. As ações do Grupo Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego alcançaram mais de 9 mil trabalhadores. O número de operações neste semestre já representa 32% do total realizado no ano passado. Neste semestre, a maior parte das ações fiscais foi no meio rural, em fazendas e fábricas. O Estado de Minas Gerais foi o campeão em trabalhadores resgatados pelos auditores fiscais.